Diretamente, Restorz Love Fuck Não tem nada na minha geladeira E ainda é segunda-feira É em mim que os moleques se espelha É em mim que os pivete se espelha Vou sair, vou arrumar um trampo Nada de fazer coisa errada Tá vencendo o aluguel de casa Minhas contas tá tudo atrasada Não pare de ter luz nesse túnel Meu Deus me abençoa Nada tá caindo desse céu Tá sobrando garoa Que saudade eu tô da minha coroa Que saudade eu tô da minha coroa Oh mãe, lembra a senhora dizendo E eu não botei fé, não, não Só queria saber de balada E atrás de mulher, mãe Só agora que eu me liguei Que o progresso é dinheiro Cês do lado, só o verdadeiro Cês do lado, só o verdadeiro Cês do lado, só o verdadeiro E o DJ Mike é meu parceiro Não tem nada na minha geladeira E ainda é segunda-feira É em mim que os moleques se espelha É em mim que os pivete se espelha Vou sair, vou arrumar um trampo Nada de fazer coisa errada Tá vencendo o aluguel de casa Minhas contas tá tudo atrasada Não pare de ter luz nesse túnel Meu Deus me abençoa Nada tá caindo desse céu Tá sobrando garoa Que saudade eu tô da minha coroa Que saudade eu tô da minha coroa Oh mãe, lembra a senhora dizendo E eu não botei fé, não, não Só queria saber de balada E atrás de mulher, mãe Só agora que eu me liguei Que o progresso é dinheiro Cês do lado, só o verdadeiro Cês do lado, só o verdadeiro Oh mãe, lembra a senhora dizendo E eu não botei fé, não, não Só queria saber de balada E atrás de mulher, mãe Só agora que eu me liguei Que o progresso é dinheiro Cês do lado, só o verdadeiro E o DJ Mike é meu parceiro É o WG Explode Funk